Hoje é 14 de outubro de 2023, eu adoro Patrícia Oliveira, aqui no Quifrango, aqui ó Aqui no Quifrango, eu adoro Patrícia Oliveira, eu adoro ali, churrasqueiro de Júnior aí, ó Trabalho no Quifrango, trabalho na prefeitura, de guarda, eu adoro aí, ó Funcionário de Júnior do Quifrango aqui, ó, Neutron Júnior Tá fazendo o Sininho Fernandes, Porto Nacional Tocantins, aí seguidor, kawaii tiktok, instagram, facebook Olha aí, olha aí, mexe com churrasco, eu adoro aí, tá vendo aí? Aqui em Porto Nacional, Tocantins, no Quifrango aqui, ó Aí eu adoro aí, galera, ó Seguidores aí, ó, adoro aí, ó Isso aqui que é o Adoro do Quifrango aí, ó É o churrasqueiro Ali é o Neivaldo, o rapaz do militar, Neivaldo ali, ó Neivaldo e Antônio ali, ó, tá vendo dois ali, ó Olha lá, ó Tá vendo aí, ó, aí eu adoro aí, ó Funcionário de Júnior, Neutron Júnior, ó Aí eu adoro aí, galera, Quifrango aí, ó Quem tá falando do Sininho Fernandes Hoje é 14 de outubro de 2023, galera, tá vendo aí? Tá seguido aí, Batista, tá aí Falou, galera, falou, falou vocês aí, galera, falou Com Deus aí, vocês